É tudo ou nada Continue, adoro alvos em movimento Abaixa a bola, esquentadinho Acha que estou blefando? Vamos aumentar as apostas É o fim da linha Todos são heróis Até atirarem uma perna ou duas Se sente com sorte Tiesa, irmão Nasci há muito tempo Atrás de uma taverna E fui deixado lá Sem nenhuma sequela Durante a infância Sobrevivi com o cortiço Usei todos os truques sujos Naqueles malditos Eu decidi mudar a minha vida Peguei o primeiro barco Na minha vista Me escondi até o próximo continente Quando eu pisar em terra firma E seguir em frente novamente Vivendo no lado sujo da cidade-estado Achei um cara que também era um fracassado Em um jogo de cartas Achei o amigo verdadeiro Do texto e feite perdido Precisando de um parceiro Foi a primeira vez que eu encontrei Um vigarista à minha altura Vamos sair daqui Deixando os nomes nas nossas ruas Junto na cidade Ninguém pode nos parar Acumulando fichas, baralhos Quem vai nos derrotar? Até de assassinatos Somos acusados Gente que perde Vira um bando de otário Meu amigo O que aconteceu com você? Mudou de lado Mas eu que vou vencer Tu instante e feite Maldito salafrário Como eu havia dito Quem perde vira um otário Vamos ver o que tem Agora eu te acharei Quanto menos perceber Do mato eu brotarei Usou a ult pra fugir E... Tô caindo de rir Esse é o fim da linha Um disparo certeiro Cortina de fumaça Tô teleportando é pra te destruir E quando eu terminar Melhor quando eu começar Eu já percebo que nem a minha Eu preciso usar Eu não preciso dar tiro não Não vou usar balas Pra usar o meu poder Eu só preciso de carta Desde pequeno, cigano Enganando nos jogos Te encontrei, fiz amizade Te vendi como um bobo É melhor prestar atenção Porque eu sempre chego primeiro Ou você não percebeu Que confiou no trapaceiro Isso mesmo Melhor não tenta fugir Porque eu tenho um estom amarelo Preparado aqui Cartas marcadas Dados viciados Bic Yu-Gi-Oh Com seus monstros invocados Tenho azul e a vermelha Pra manaís Loucas Tente me enganar Com seus truques de bro Se depois tudo isso Você ainda resistir Que nem Yu-Gi Seus pontos de vida vão sumir Ah, Graves Leite bem em nossa cara Toma! Trapaceiro é só uma palavra Mais elegante para vencedor Foi só um tirinho de leve Fica! 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 Fim e Vos Fica! Fica!